Big ball Vamo fazer né Continuar Até que Vanna se cure Vá para a antiga caverna Tô indo Essa caverna aqui a gente não já foi, não? Já fomos, né? Vamos lá para a gente seguir a caverna. Tô indo, tô indo, joelho. Deixa eu sair daqui. Meu menino, claro que ele quer ajudar na escolha, ele não larga. Eu não fui lembrado dessa caverna não, mas acho que a gente já veio aqui. Muitas cavernas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, peraí. Ninguém sabe que perigo nos aguarda. É o maior prevenido que remediar. Não foi isso que ele quis dizer. Eu posso levantar uma área de cara. Acesário foi atacado pelo peticeiro do abismo. Do nada. Opa. Cheguei amiguinhos. Voltar aqui por quê? Como posso dizer aos senhores. Ela dá muito dano em vocês. Ainda mais do jeito agora. Vai dar mais dano ainda. Achei pouco mesmo da última vez. Mas não para. Tome então. Já foi aqueles ali. Cadê ele? Cadê ele? Ele já tá lá. Ai. Ah, já não bateu. Funcionou? Funcionou? Impressionante sim. De azar, né? É tudo feliz. Perdeu com postura. Uma grande conquista. Não pode acreditar. Não pode acreditar. Pode ser. O vento conseguiu resolver esse B.O. Ele já saiu mais rápido que foi. Usar a força de outras pessoas também é ser sábio, né? O importante é que você está protegendo o que você quer proteger. Protegiu. Será que é só isso? Mentira. Ué, do nada começou a tocar uma música. Você viu? Parece que a distância entre ele e o Pir, né? Cavicavos, né? É de um penhasco. E a missão acabou, pô. Achei que era nossa. Achei que a missão ia ter... De novo? Por que está cantando um lá 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 aí, né? Do nada. É o horário de canto que está falando, não cantando? E assim termina? E assim termina, nossa. Achei que tinha mais coisa, hein? Com a Ivana não tem. Só tem essa árvore de sonhos aqui, né? Depois de falar com a Araja... Vamos lá, né? Já que estamos aqui... Vamos falar com a Araja lá, velho. Oh, aqui eu ainda não consegui ir lá, velho. Deixa eu desmapar isso aqui. Não consegui de jeito nenhum. Deve ser que agora não dá ainda para desbloquear, né? Siga até o local designado. A gente vai falar com a Araja, né? Abre de sonhos. A tela com o local designado, que é lá embaixo, né? O Araja também fez parte dessa bagunça, né? Nossa, a vida do pai, como é? Parece uma cebola. E a árvore de sonhos de Vanarana. Ou parece o selo Dendro, né? Nossa, o que é essa árvore de sonhos aí? Dá para clicar? Nossa, é igual lá no frio, né? Que tem aquela árvore, será? Achei que a gente ia falar com ele. Você pode obter selo Dendro e suas aventuras, Kossumeru. Ofereço para a árvore de sonhos na profundidade de Vanarana, né? Para aumentar seu nível e obter materiais preciosos. Nossa, é igual a árvore do gelo lá, velho. Nossa, vai forçar eu pegar isso. É igual a árvore do gelo, que eu quero dizer. É igual essa árvore aqui, ó. E tem a árvore de lá também, né? Cadê? Onde é? Aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. Grande santuário. Também tem. Nossa, achei que era de boa, né? É de boa. E aí, eu cliquei fora sem querer. Vai ficar mais bonito? É, não mudou muita coisa, não. A espada aqui é diferente. Nossa, eu tô muito longe, velho. Nossa. Nossa. Era só isso. A gente vai ter que pegar e atrasar o negócio, né? Ainda tem o Dinozuma lá. Depois eu vou, né? Pra completar. O Dinozuma também. Tá, vamos fazer a missão, né? Essa missão aqui. Não sei se é essa aqui. Específica, mas acho que é essa, né? Vamos pegar ele, né? O Afonso. Aqui, ó. Vamos pegar os bandidos da Vila Vímara, né? Olá, Afonso. Então, são vocês. O que eu faço aqui? Se você estiver procurando Hanna, ela já foi embora. Gostaria de conversar com você. Sobre o bandido que respeita a Vila Vímara. Aí, ó. Essa missão aqui. Primeiro, vamos avaliar a situação. Primeiro, vamos avaliar a situação. Quem é a primeira? É o Yotan, né? É a primeira. Não vou lembrar. É o Sudabe. Nossa. Ele sabe tudo, né? Eu não vou lembrar das crianças, pô. Quem falou para a Sudabe, né? Então, sobre as ervas medicinais. Ele que é o Mopetô, né? Bom, vou saber quem foi a segunda criança, véi. Não vou lembrar isso aqui nunca. Quem é o Mopetô? Ele que é o Mopetô das crianças aí, véi. Não precisa, ele precisa, só não precisa. Ela tem todo o mesmo jeito. Mas tem o Mopetô, eu não entendi ainda. Estou me resolvendo mal. Eu achei que era o Afonso, pô. Parece que tem alguém nos vigiando a ver. Então não era o Afonso, eu estava ocupando um menino sem saber, pô. É que eu não me lembro, pô. Faz muito tempo. Eu achei que o Afonso estava junto com os fatos. Você vai conferir. Se algo acontecer, grite, irem a seguir. Você é uma pequena e sabe voar. É boa para fazer reconhecimentos. vai no parque de motivação ela vai ficar mais feliz se não souber ela não precisa saber de tudo e vamos ele sabe meu nome então é ele mesmo ele tava espetando um ave na vila o mais ah mas ela não me apresentou para você para você né e ela nunca falou isso para mais de magia né também e você parece me conhecer muito bem você vai saber muito sobre os fatores ele alguém conhecendo né e você sabe que não tenho visão mas consegui utilizar energia alimentar é verdade mas não mas isso não importa né e aí tá junto com os fatores mesmo você advertiu rana para não patrulhar a floresta para ela não atrapalhar as atividades dos fatores afinal quem é você Alfonso né Alfonso o nome dele da casa de lareira que nome é esse aí eu vou tentar esse aí é um nome maravilhoso aqui ó isso nem é isso aí vim que belo nome E aí Ah, um panato. Qual é a sua ordem? Ih, olha quem tá aqui no BO também. O cara lá, velho. Você deixou os patrões sequestrarem as crianças para poder atrair os aranaras? As crianças são Aranara não quer que as crianças se lembrem desse tipo de coisa. Elas não querem que as crianças se tornem violentas depois de crescer. ihnen O que você agradeceria? É da lareira, né? Isso não faz nenhum sentido. Eu entendo você, eu não entendo você. E não vou tentar entender você. Eu nunca mais se aproximo da Vila Vimara, né? Eu não quero vê-la nunca mais. Lutando, eu tenho uma promessa com os Aranaras. Punir os vilões. E vamos que ele tá com ele, né? Rana mandou cuidar dos malfeitores, né? Nossa! Ele vira esse daí, é... Pô, tá brincando invisível? Eu tô te vendo, pô. Então é que ela é embaixo, ó. Morre! Morre! Tá aí, bicho, eu não quero botar pra você não, vai acontecer daqui. Um eterno exilado. Ele me tem uma carta, uma folha, ó. E assim a gente completou a missão? Completamos, ó. A missão de proteger a Vila Vimara, né? Esse local indicado pela árvore aí, eu não sei não, né? Deixa eu ver que carta era essa que ele tem. Folha de papel amassada, uma folha de papel amassada. Somos crianças sem laços de sangue, servos pequenos em que nenhuma luz brilha. Em nossas mãos... Em nossa mão esquerda, né? Erguemos um escudo pra proteger nossa pátria. Em nossa mão direita, levantamos a espada que personifica a determinação da estrela polar de Sernaya, né? Não sei quem fala o nome. Usando uma máscara pra desprezar a ordem divina. Sob nossos pés cairão os falsos deuses e seus vacais. Eu serei bem no mal, o veneno no remédio, o lobo entre os cordeiros, o mercúrio na taça de ouro. Porra! Essa despedida é mais dolorosa que me despedir de irmãos de sangue. Devoto minha vida a pais melhores, né? E os meus sangue, né? Querido, não sei o que lá, querida, queridos irmãos e irmãs. Se houve um dia que eu não pude mais seguir em frente. Demorei sobre a... ...branca, mas peço que você continuei em frente. Uma canção de algum lugar. ... ...